A Leggin, gente, o pós dela é todo no elástico, tá? Ela não tem zípera, ela não tem botão, ela fica perfeita. Gente, ela é incrível no corpo, tá? Reamento perfeito, também 159. Gente, nossas jaquetas chegaram. Deixa eu só mostrar antes da jaqueta, vou mostrar esse modelo também de cropped. Lindo, tá? Perfeito também pra comprar aquele look super glamouroso, né? Gente, olha só que linda. Essa aqui é uma parca, tá? Maravilhosa. Gente, isso aqui é pro resto da vida. É top demais, tá? Capuz removível, tá bom? Esse é modelinho de parca. Gente, ela é toda peluçada por dentro, olha só que linda, tá? O capuz dela com pelinho também aqui, porém o capuz também é removível. Gente, olha só que glamour. Chegaram reposições dos nossos casacos TED. Maravilhoso, gente. Olha só que lindo. Maravilhoso. Olha só que lindo, 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 tá? Ele tem capuz. Perfeito demais, tá? Ele vem disponível nessa cor. Tá? Ó, com bolsinho. No marrom, tá? Olha só que lindo. No off. E no pastor, tá? Que é o caramelo. Olha só que lindo que ele é, gente. Ele não é dupla face não, tá? Olha só uma face. Olha só que lindo. Mas aqui por dentro também ele é peluciado. lindo, 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 lindo. Esses são os nossos casacos TED. Então, gente, corre que eles ficam maravilhosos. Top, 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 top. Gente, esse aqui é o modelinho do que eu estou usando, tá? Só que numa cor preta. Lindo, maravilhoso. Olha só a cor pink dele. Incrível, né? Então, são as três variantes. Preto, verde, musgo e pink. E a gente fecha o vídeo de hoje com esse vestido em tule. Maravilhoso. Que é pra arrasar total, tá? Gente, o vestido de tule, ele vem com o vestidinho por dentro, tá? Então, é o vestido de tule e mais o vestidinho por dentro pra arrasar total. Meninas, corram pra cá. A loja tá recheada de novidades super gafônicas e bem glamourosas pra vocês arrasarem muito. Amanhã, sabadão, eu espero vocês aqui na loja pra compor e arrasar total.